Obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Puxa, gente, vocês foram muito gentios. Eu não merecia tantos presentes assim. Eu não sei se eu vou conseguir carregar tudo. Mas é bom vir aqui conversar com vocês. E a ideia hoje é falar de mudança no comportamento, mudança na visão, mudança na busca de um objetivo ou de um significado para aquilo que nós fazemos. Porque fazer coisa sem significado é uma droga, é tortura. Você todos os dias sair de casa para fazer uma coisa que você odeia. Isso é morrer logo, é morrer cedo. Realmente não vai ajudar ninguém. E mudança nem sempre é fácil. Eu estou tentando mudar mais uma vez, já tentei várias vezes. Semana passada eu comecei uma dieta. Já deixei o pão. Quantas vezes eu comecei essa dieta, eu nem lembro mais. Mas uma vez eu cheguei a perder 8 quilos. E 8 quilos, para mim, é muita perda. O problema de perder 8 quilos é que eu estou com 64 anos. Não parece, mas a primeira impressão que dá é que eu perdi 8 anos, que eu estou mais jovem. Mas não fica mais jovem, não adianta. Você pode perder quando você for. Aí eu estava voltando de uma palestra lá em Porto Seguro. Na hora de embarcar no aeroporto, tem a minha mala no chão, eu sentado. Veio uma garotinha pequenininha, começou a brincar, mexendo na minha mala. Assim eu achei engraçadinha a menina. Quando eu olhei, eu vi a mãe. A mãe era bonita. A mãe era jovem. Todo homem, quando vê uma jovem bonita, encolhe a barriga na mesma hora, enche o peito. Eu coloquei o cotovelo no encosto da poltrona ao lado e fui puxando o papo atrás da orelha, assim, para fazer um lifting. Você já reduz mais ainda a idade. Você consegue esticar. Que nem tinha uma artista que fazia isso com alfinete na década de 30. Ela espetava um alfinete aqui embaixo do cabelo e puxava tudo e prendia no couro cabeludo. Diz que a mulher sofria dores horríveis para poder atuar com uma cara mais jovem. Ainda não tentei o alfinete. Mas, então, a mulher vê, a moça vê, assim, quando ela chegou perto, falou assim, filhinha, não mexe aí que o vovô não gosta. Não adiantou nada todo o meu esforço de querer parecer jovem. Então, mas a mudança é importante. E nós vamos falar de mudança hoje, principalmente mudança de comportamento e mudança de percepção de como as coisas acontecem. Vocês têm por nome servidores. E servidores são pessoas que servem. Agora, o importante é saber, quando você serve pessoas, você consegue ser identificado ou identificada como um oásis na vida dessas pessoas? Como o lugar onde ela chegou e falou assim, ai, até que enfim encontrei alguém que vai me ajudar. Ou você, a pessoa chega e fala assim, nossa, pronto, encontrei alguém que vai me torturar. Encontrei alguém que não vai conseguir. As pessoas podem não se lembrar do que você fez ou falou, mas elas sempre se lembrarão de como vocês se sentiram. Isso é importante. Mas para você ser um oásis na vida das pessoas, você primeiro tem que mudar a sua visão de mundo. Tem que mudar a sua percepção de mundo. E tem uma pergunta que eu costumo fazer nas minhas palestras, por que o mar morto é morto? Alguém sabe aqui responder por que o mar morto é morto? Muito sal. Muito bem. E por que o mar morto tem muito sal e assim é morto? Por que ele tem muito sal? Porque só recebe água. Ele não dá água para ninguém. O Rio Jordão desemboca no mar morto e para, porque ele está abaixo do nível dos oceanos. Então ele não troca, ele não dá, ele só recebe. Então se você quiser levar uma vida miserável, ser horrível, tudo o que você faz, seja assim, seja morto como o mar morto, só recebendo e nunca disposto a dar nada para ninguém. Nunca disposto a ajudar alguém. Porque eu vou mostrar depois para vocês, até com provas científicas, do que o ato de ajudar é importante para a vida de quem ajuda. Como pode trazer prazer para quem ajuda o ato de ajudar. Eu vi esse filme, vocês já assistiram esse filme? Lyon. É um filme francês, feito na Índia, se não me engano. É um filme australiano, franco-australiano, feito na Índia. E Lyon era um garotinho que ele sai com o irmão, pegar um trem, se perde, e aí ele acaba dormindo dentro de um trem, lá que ele encontra parado, ele entra no trem escondido e dorme lá dentro. Só que na madrugada, aquele trem viaja, atravessa a Índia e vai parar numa outra região da Índia, eu não lembro o nome agora, mas a Índia tem várias regiões com várias línguas diferentes. Então ele chega numa cidade grande que não fala a sua língua. E ali está um menininho, não sei que idade, pequenininho, que deve ter um menino, seis anos mais ou menos. Ele não sabe nada, não entende ninguém. Então ele começa a vaguear pelas ruas da cidade, pegando lixo, comendo lixo, e aí já é assediado por uma gangue, e já tentam sequestrá-lo para vender, como escravo, como coisa desse tipo. E na Índia são 80 mil crianças por ano que são sequestradas. 80 mil crianças por ano sequestradas. E no fim da história, ele vai acabar no orfanato. Estou contando o filme para vocês, esse cara é chato, veio aqui contar o filme. Mas ele vai acabar no orfanato e ele acaba sendo adotado por uma família, uma família australiana. E depois que ele cresce, ele vai criar uma fundação, uma organização para salvar as crianças perdidas da Índia. Eu achei muito legal o filme. E eu me identifiquei muito com esse filme porque eu tenho uma experiência na minha vida com esse tipo de coisa, de buscar auxiliar alguma pessoa. Eu, em 1986, nós adotamos um garotinho cego, com paralisia cerebral, mudo, cego, mudo, não anda, não fala. E foi adotado, foi incorporado à família, aquela primeira foto lá, foi quando ele chegou, ele tinha 4 anos. O meu filho biológico, aquele loirinho ali, também tinha 4 anos. Eles são um mês apenas de diferença. E ele foi integrado na família. E, de repente, era o irmão dos meus filhos, era nosso filho, inclusive a adoção plena. Ele tem todos os direitos, herança, tudo vai ser dele também. Se sobrar alguma coisa, vai ser dele. Mas, e o legal disso é que os meus filhos foram influenciados beneficamente por esse tipo de ação. E nós fomos aprendendo, ao longo da vida, de como nós devemos agir dessa maneira para ajudar uma criança que nós nem imaginávamos como se tratava com uma criança. Não tinha internet nessa época. Pensa assim, você consegue pensar que alguém sobreviveu a uma época em que não existia internet? Quando você tinha uma dúvida, não podia gugar dúvida lá, falar assim, como é que faz tal coisa? Como é que cozinha arroz? Não tinha internet. Você ficava vendido completamente. então foi nessa época que nós adotamos esse menino, foi o Pedro, ele chama-se Pedro agora, ele tinha um outro nome, mas o nome é vedado nos livros lá, você voltar, vocês que trabalham nessa área legal, vocês sabem disso, não pode trazer à toa no passado, a adoção foi toda legal e tudo, mas não pode trazer à toa no passado. Os avós deles são os meus pais e os pais da minha esposa, é tudo assim, tudo legalzinho. E ele chegou e ele causou também um impacto grande nos meus filhos. A maneira como meus filhos se comportam, hoje eu percebo que tem muito a ver com o impacto que foi causado. A minha filha, por exemplo, ela decidiu seguir carreira de enfermeira, porque ele foi a boneca que ela brincou a infância inteira, ela tinha seis anos, de repente trouxeram uma boneca para ela, um boneco que deixava ela vestir com toda a roupa que ela queria, fantasiar, fazer tudo. Ele nem estava nem aí. E ela gostou disso. E ela quis aprender a cuidar de pessoas. Aprender o cuidar. Porque nós pegamos ele no zero. Ele era um bicho. Praticamente um bicho. Ele não fazia nada. É autista também, tem mais essa característica. Não sabia segurar uma colher, não sabia mastigar. Não sabia mastigar. Ele não conseguia. Ele foi tratado até os quatro anos de idade bebendo água com farinha de mandioca e açúcar num copo. Então ele não sabia. Ele perdeu a sucção, que é a instintiva, ele perdeu. Perdeu, não aprendeu a mastigação e aprendeu a mastigar com sucrilho. Colocando sucrilho na boca e batendo o queixo aqui. Ele escutava um crack. Aí ele tentava ele fazer isso e ele aprendeu a mastigar com sucrilho. E foi assim a nossa aventura com o Pedro. Minha filha, então, ali aquela foto foi quando nós fizemos uma cirurgia de catarata, porque ele nasceu com catarata congênita, porque nasceu com ela. Então ele nasceu cego, só que a cirurgia foi feita aos quatro anos. Ele perdeu já, já tinha perdido a capacidade de enxergar, além de ter microftalmia. Ele tem um globo ocular muito pequenininho. Parece um amendoim, assim, bem miudinho. Ali o dia, aquela foto foi tirada na hora que nós colocamos os óculos de 20 graus nele, achando que ia enxergar alguma coisa e não enxergou nada. Então, não usa óculos hoje. E o que aconteceu com isso? Em 2003, a minha filha fazia o Unicamp e ela entrou num concurso literário do Conselho Federal de Enfermagem e entre 400 e tantos participantes ela ganhou o concurso com um livro que ela escreveu contando a experiência dela com o irmão, com todos aqueles problemas de saúde, de nascença. E é interessante que, às vezes, as pessoas perguntam para ela assim, como que é adotar uma criança? Ela fala assim, eu nunca adotei criança nenhuma. Ele é meu irmão. Eu não adotei filho. Meus pais adotaram, mas ele é meu irmão. Então, ela ganhou esse concurso, foi dar palestra, foi dar autógrafos por todo o Brasil e aí isso impactou. Por isso que eu falo, o que você procura fazer, eu não estou dizendo para vocês aqui adotarem criança, não é nada disso, não vai sair daqui correndo para pegar uma criança na rua, nada disso. Eu quero mostrar para vocês que você tem que encontrar um significado para as coisas que você faz. A vida tem que ter um significado. E o trabalho tem que ter um significado. Se você somar o número de horas que você passa todos os dias aqui, maior parte da sua vida você passou aqui. Se isso não tiver um significado, de que adiantou? De que valeu no final? Não é mesmo? Agora, ali o casamento da minha filha, minha filha casou-se com um advogado americano, eles moram nos Estados Unidos hoje, e estava ele lá de gravata, todo a caráter, assistindo o casamento. E aqui é a minha última invenção. Eu resgatei um hobby de garoto, de adolescente, que eu gostava de cantar. Eu adorava cantar. E aí eu descobri agora que tem um aplicativo chamado Smoo, que você canta e às vezes faz dueto com outras pessoas, ele põe o fundo musical e tudo mais. Aí eu comecei a cantar. Aí o que eu faço? Eu gravo, as canções, num pendrive, e ele gosta muito de ouvir música, o Pedro. Então eu deixo no quarto dele, ele passa o dia inteiro escutando eu cantar. Pelo menos minha audiência é um. Eu não posso reclamar. Tem um que me escuta e não reclama. Pelo contrário, ele adora me ouvir cantar, porque ele acha que eu estou no quarto cantando. imagina, eu sou o tempo inteiro disponível para ficar junto com ele, companhia para ele o dia inteiro. Então ele fica super alegre. Às vezes eu entro lá e falo, Pedro, o que o papai está cantando no rádio, Pedro? O papai está aqui. Ele dá a gargalhada, porque ele não entende. Daí duas vozes ao mesmo tempo, eu e eu falando. Procure fazer algo que crie significado na sua vida. Procure fazer algo que deixe uma marca. Por isso eu pergunto para vocês, você se sente realizado? Talvez você fale assim, não, eu tenho um bom emprego, eu tenho... Mas espera aí, isso é realização? Eu tenho um amigo, o pai dele queria ser agrônomo, engenheiro agrônomo, fazer agronomia. Mas o avô dele era médico e forçou o pai dele a todo custo a fazer medicina. E o pai dele fez medicina. Naquele tempo, a coisa era assim, na base da chicotada. Se não fizer, não paga o curso. Fez medicina, virou um médico medíocre. Médico da pior espécie. Não gosta, não entende, trata mal os pacientes. Porque ele não gosta disso. Não é realizado. Não é a realização pessoal dele. Então, como eu posso transformar? Tem certas coisas que realmente... Se você é coveiro, por exemplo, não vou falar para você se você se realiza profissionalmente sendo coveiro. Talvez não, mas você pode encontrar alguma razão importante para aquilo, alguma maneira de fazer aquilo diferente do que os outros fazem para ser uma coisa que tem significado para você e para as outras pessoas. Eu me lembro, eu trabalhava em São Paulo e duas pessoas que me marcaram muito em São Paulo. um era um guarda de trânsito. Eu pegava o carro, eu ia até o centro da cidade, passando pela 23 de maio, ali na hora que passa no Detran, onde tem o Ibirapuera, ali tinha uma curva, tinha uma ponte e tal. E no canteiro central, de manhã, que é o horário do Rush, ficava um guarda no meio do canteiro, no canteiro central, um guarda de trânsito, mas um cara forte, um cara com sorriso, ele tinha uma boca enorme, um sorriso com um monte de dentes. Ele ficava sorrindo e fazendo assim para todo mundo, aí ele dava uns passinhos de samba e tal, daí ele dava sinal para o trânsito fluir. Todo mundo adorava e buzinavam para ele, todo mundo buzinava e cumprimentava. Ele foi entrevistado em programa de televisão, o cara ficou famoso porque ele tinha prazer em dirigir o trânsito. Olha que coisa incrível. E eu trabalhava também Rio-São Paulo, ponte aérea, toda semana eu fazia ponte aérea, nessa época que eu trabalhava em São Paulo. E eu trabalhava num banco. e tinha um piloto, um dos pilotos, eu não lembro qual era a companhia, eu acho que era a Varig naquele tempo, tinha um dos pilotos que o cara passava a viagem inteira conversando com os passageiros, mas contando histórias interessantes, contando coisas engraçadas, todo mundo adorava viajar com ele, ele também saia em jornal, saia em revista, inclusive houve um protesto de outros pilotos, porque é claro, a inveja bate nessa hora. o cara está sendo, peraí, mas por que só ele que sai na revista e no jornal e eu não? Mas era um cara super simpático, ainda bem que ele não era italiano, porque senão eu ia ficar preocupado quem é que estava pilotando o avião, você ficava falando o tempo inteiro com as mãos, mas era uma pessoa diferente naquilo que ela fazia. E você pode ser diferente e ter significado para você e para as pessoas que você atende no seu dia a dia. Você pode criar isso. Eu estou no lugar que eu vou, eu sempre procuro fazer uma brincadeira. Eu fui buscar uma torradeira que eu comprei esses dias, na hora de pacotes lá, o rapaz foi buscar a hora que ele trouxe, eu falei, não está quente. Ele olhou assim, me assustou, e começou a dar risada. Então, de repente, naquele momento do dia chato que ele tem, ele teve uma risada, ele teve uma alegria, ele teve alguma, mas não vem com pão, o pão já vem, está aí, eu tenho pão na foto, não veio com pão? Deu risada de novo. Então, essas coisinhas que você faz, às vezes, são importantes. Cuidado, não vai brincar também do seu trabalho, que eu não sei, às vezes você pode ofender a pessoa. Tem que saber também como colocar as coisas. Pesquisa com os 400 mais ricos da lista da revista Forbes revelou que o índice de satisfação dos magnatas era igual ao do povo inuit da Groenlândia e dos mazai do Quênia. Ambos não têm eletricidade e nem água encanada e são tão felizes quanto os homens mais ricos do mundo. Uma vez perguntaram para o Rockefeller quanto dinheiro para ele era necessário para ele ser feliz. Ele respondeu, mais um pouco. A resposta dele era sempre mais um pouco, porque ele nunca ia ser feliz. Porque, na realidade, existem, sim, satisfações no dinheiro, no prazer e no prestígio. Aliás, quando a gente estuda marketing, tem lá as necessidades do ser humano, tudo, condensando elas, tem dinheiro, prazer e prestígio. É até interessante, quando vocês estiverem em tempo, leiam, leiam não, assistam. Os primeiros minutos, os primeiros cinco minutos do filme A Lista de Schindler. O Schindler era um empreendedor alemão, ele viu uma grande oportunidade na guerra de vender panelas, então ele queria fabricar panelas, mas ele não tinha dinheiro para fabricar panela, não tinha empregado para fabricar panela, não tinha fábrica, não tinha nada, mas ele queria vender panela. Então ele se veste bem, põe uma suástica aqui no terno, na lapela, vai para um restaurante e ali ele vai apelar para os três botões na mente das pessoas, que quando acionados, você ganha a confiança das pessoas. Dinheiro, prazer e prestígio. Quando ele chega, o Métri vem, ele já tira o dinheiro do bolso, dá para o Métri. Ah, corrupção? Não, ele estava investindo no negócio dele, era só isso. O Métri dá uma boa mesa para ele. E tendo uma boa mesa, ele tem uma visão abrangente de todo o ambiente ali onde estão os seus futuros clientes, que são os oficiais nazistas, que ele quer alcançar para conseguir maneiras de fabricar as panelas e depois vender para o próprio exército alemão. Depois ele percebe que entra um oficial, ele começa a ver pelas patentes quem são as pessoas. Ele pega, tem uma fotógrafa lá, fotografando tudo, ele vai lá e dá dinheiro para a fotógrafa. Por quê? Porque ele quer que todas as vezes que ele se aproximar de um oficial, ela tem que correr lá e bater uma foto. Isso vai criar na mente do oficial que o Oscar Schindler é famoso. Porque todo mundo que ele chega perto e vem correndo à imprensa, esse cara é famoso. Eu não sei quem é, mas deve ser famoso. E realmente é a impressão que causa e também ele ajuda as pessoas, ele ajuda os oficiais subalternos, ele faz tudo, sempre no sentido de dinheiro, prazer e prestígio. porque aí ele cativa aquelas pessoas e depois ele consegue, quem assistiu o filme, sabe que ele vai salvar 1.200 prisioneiros da Câmara de Gás dos nazistas. Mas então, se você se sente realizado ou não, se você está tentando realização só no sucesso profissional, só no prazer, quando eu falo prazer, pensa em tudo, até tomar uma cervejinha ou qualquer outra coisa, mas, e também no prestígio, ah, eu quero aparecer, se eu não apareço, eu me lembro de uma entrevista que eu vi com uma artista na televisão e ela contando que encontrou um famoso apresentador de TV, não vou citar o nome, mas muito conhecido, hoje acho que ele está até aposentado, encontrou em Paris, onde ele costumava passar muitos dias em Paris, que ele tinha apartamento em Paris e tudo mais, e ela perguntou pra ele, oh, você está aqui em Paris, você gosta de ficar aqui? Ele falou assim, não, eu não gosto daqui. Mas como que você não gosta? Aqui não tem tietagem. E eu fico, eu preciso da tietagem, eu preciso sair na rua e as pessoas me reconhecerem, eu preciso ir no aeroporto, todo mundo quer tirar fotografia comigo, eu preciso disso. Porque prestígio era o que trazia significado pra vida dele. Mas vamos seguir em frente. Que órgão me faz sentir prazer? Você sabe qual órgão do corpo humano que faz sentir prazer? O cérebro. Alguém pensou em outra coisa. O cérebro. O cérebro é o órgão do corpo humano que nos faz sentir prazer, que gera prazer. É o cérebro. Agora, por que o cérebro gera prazer? Esse doutor Gregory Burns, professor de psiquiatria da Emory University, ele escreveu que o altruísmo faz a ATV, existe uma área no nosso cérebro, que é o centro de produção de dopamina, chamada área tegmental ventral, ATV. O altruísmo faz o ATV produzir cinco vezes mais dopamina do que o sexo ou jogos de azar, que são coisas tradicionalmente conhecidas por darem prazer. a cocaína não dá prazer. A cocaína mantém o prazer por mais tempo. As drogas fazem isso. Elas criam uma ilusão de prazer e mantém o prazer por mais tempo. Mas essas coisas, sexo e jogo, jogo de azar, isso vicia as pessoas também e dá prazer nas pessoas porque a dopamina é produzida com esse fim. Porém, ele descobriu que altruísmo, ou seja, ajudar os outros, dá cinco vezes mais dopamina do que essas atividades. Estimula muito mais a criação de prazer no cérebro e um prazer mais educador. Então, ajudar a velhinha a atravessar a rua é uma atividade prazerosa. As pessoas que eventualmente ajudam outras sentem prazer. Eu sei que vocês já têm experiência nisso. Como agora eu vou jogar isso para a minha atividade diária e pensar que aquilo que eu estou fazendo não é uma obrigação mais. Eu estou fazendo isso para ajudar essa pessoa. Eu estou atendendo essa pessoa e isso me dá prazer. Claro que é uma... Podemos até pensar que é uma coisa meio egoísta. Eu vou ajudar para eu ficar com prazer. É tudo que seja. Pelo menos ele vai ser ajudado. Pelo menos ele vai ter um benefício disso daí. Então, uma coisa que é importante é fazer tudo com paixão. Ser apaixonado pelo que faz. Vocês sabem que a diferença entre ser atendido num lugar que você vai e a pessoa fala assim, é assim, é isso. Não, eu só trabalho aqui, eu não estou aqui para dar informação. Espera aí. E outro que você vai pedir uma informação, a pessoa ajuda, a pessoa acompanha você até o lugar. Tem um supermercado que às vezes eu vou fazer compra, eles são treinados para isso. Eu pego o cara lá e está desempacotando, escuta, onde que está tal coisa? O senhor me siga. Aí eu viajo o supermercado inteiro e chego, chego no lugar, ele é treinado para isso, para levar, ele não fala assim, vai lá, não, ele é treinado para levar a pessoa num passeio até lá. Até outro dia eu pergunto, onde tem guardanapo? O carinha, coitado, com toda boa vontade, andei, 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 andei e cheguei na área de tecidos, de roupas e coisas. Mas cadê? Está aqui, o guardanapo está aqui. Não, o guardanapo é papel. Ah, o senhor tinha que falar que era de papel. Está certo, a minha cabeça era de papel, mas ele tinha que especificar, tem que ser mais claro com ele. Aliás, tem até uma coisa interessante, o Brasil tem essa cultura de piadas de portugueses, tem muitos portugueses aqui em Florianópolis também. E a cultura veio por uma característica muito interessante dos portugueses. Não é falta de inteligência ou coisa assim, eles são tão inteligentes ou mais até do que nós brasileiros. Eles são literais. Literais. Tem um amigo que foi para Portugal, ele foi num sábado, encontrou um sapato numa vitrine de uma loja e gostou do sapato, mas estava fechada a loja. Ele foi na segunda-feira, voltou na sapataria, comprou o sapato, aí ele comentou com o balconista, falou assim, vocês fecham de sábado, né? Não. Não fechamos de sábado. Não, mas eu vim aqui e no sábado estava fechado. Ah, de sábado nós não abrimos. Percebe? Outro amigo foi comprar uma caneta numa papelaria. Chegou na papelaria, me dá uma caneta azul. A mulher falou, se o que é azul, por dentro ou por fora? Está certo. É literal. Então, a literalidade às vezes confunde, porque a nossa cultura é diferente, culturas diferentes. E vocês aqui, por exemplo, hoje vocês já têm um mix de cultura que não existia anos atrás. Vocês têm pessoas vindo de diferentes partes do Brasil, trabalhar aqui, e precisaram se adaptar, entender culturas diferentes, entender linguajar, entender sotaques diferentes. O meu sotaque, vocês já devem ter percebido que eu não sou carioca. Só de falar percebido já demonstrou que eu não sou carioca. Aliás, quando eu fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro, terminei a palestra, fui tomar um cafezinho, veio uma senhorinha, bem velhinha, professor, adorei sua palestra, mas o que eu mais gostei foi esse seu sotaque caipira, de homem do interior, porque isso passa uma segurança na gente e parecia que tudo que o senhor falava era verdade. Muito obrigado. E me lembra meus tempos de mocinha, eu ia muito ao cinema e tinha um artista que falava igualzinho o senhor, que é Mazzaropi. Que bom, que bom. Então, essa mixigenação agora que vocês têm até de culturas, também já é um aprendizado de como conviver com pessoas diferentes, porque todo dia no atendimento as pessoas são pessoas diferentes. São pessoas, muitos deles que não têm um grau de entendimento. Hoje a gente se fala muito em analfabeto funcional e eu lido com isso todos os dias com contato com muita gente nas redes sociais. Eu tenho um canal na internet com quase meio milhão de assinantes, então eu tenho muita correspondência, muita gente que me escreve e eu percebo isso, eu explico uma coisa e a pessoa não entende. Na hora me dá aquela raiva assim, ele fala assim, mas que coisa que não entendeu isso? Tão simples. Mas daí cai a fila, peraí, ele não entende porque ele não tem a construção do pensamento dele foi feita de maneira diferente da minha construção do pensamento. Eu não vou entender coisas que ele vai falar também porque eu não tenho a mesma cultura, não sou da mesma região do país, então talvez não entenda as coisas que ele fala. Então essa compreensão mútua é muito importante também. Agora, fazer as coisas apaixonado, a pessoa percebe quando... Eu dou curso de comunicação, e uma das coisas que eu ensino no curso de comunicação é quando você atende o telefone. Bom dia, pois não, com quem o senhor quer falar? Percebeu o tom da voz. Bom dia, com quem o senhor quer falar? O tom da voz muda só de você mudar o formato da boca. Então talvez se você me encontrar atendendo o telefone vai achar que eu sou bobo, porque eu faço assim. Porque mudando a configuração da boca, você passa um... Eu sou bobo, Aliás, toda palestra eu entro sorrindo, eu entro com um sorriso bem grande, porque é uma técnica de palestrante. Todo mundo vai achar que eu sou bobo e vai dar uma colher de chá. Tá bom, vamos deixar ele falar. Mas qual é a questão? O som mudando, inconscientemente, o cara do outro lado acredita que você está contente, que está feliz. A ligação não está interrompendo você. É muito diferente você atender uma ligação e a hora que você... Pois não, o que o senhor quer falar? Tá, não, o senhor quer saber? Aí você vira para a pessoa do lado e fala assim, ó... Agora, você pode... A pessoa não viu. Você não está falando por um messenger, você não está falando pelo Twitter, você não está usando um programa de vídeo, mas ele inconscientemente percebe que você está dizendo que não aguenta falar com ele. Você está por aqui de conversar com ele, porque a sua voz vai denotar isso. Um cego vai perceber com muito maior facilidade. A percepção é muito maior no cego de nuances até da fala. Então, quando você tem prazer em fazer algo, você vai passar a mensagem de prazer. E é importante passar a mensagem de prazer, porque quando uma pessoa faz uma coisa contente, a pessoa faz uma coisa melhor feita, mais bem feita, mais bem feita, apaixonada. Alguém aqui já se apaixonou? Hã? Tem alguém apaixonado aqui hoje? Pode falar, a gente põe uma música aí para dar clima. Lembra como é que é aquele tempo de paixão? Eu me lembro, bom, faz muito tempo, mas faz muitos, até quando pergunto se eu já vi o Titanic, eu falo assim, como já vi, eu estava lá. Mas, eu, quando, quando o tempo de garoto, eu ganhei, eu ganhei uma Alfa Romeu, quando eu fiz 18 anos, eu ganhei uma Alfa Romeu branca do meu pai, era linda, Alfa Romeu Alfeta, que era o apelido dessa Alfa Romeu, duas portas, branca, lindíssima. Era uma Alfa Romeu só na minha cabeça, na verdade era um Corsair 1, mas eu achava parecido com a Alfa Romeu. Então, eu levei no lateiro, no funileiro, ele furou nas beiradas da frente e colocou dois pisca-piscas iguaizinhos ao da Alfa Romeu. Aí não faltava mais nada, aí ficou idêntico a Alfa Romeu. Eu ia no clube de Limeira, minha cidade é Limeira, no interior de São Paulo, eu ia ao clube nos bailes, não tinha balada naquele tempo da baile. Eu ia ao clube, chegava no clube e ninguém entrava com a Alfa Romeu no salão, não deixava entrar de carro no salão, mas aqueles jovens todos entravam, cada um com a sua devida calça, boca de sino, vocês acham que são muito jovens para saber o que é isso? Boca de sino, cintura alta, naquele tempo eu tinha cintura ainda, aí nós ficávamos todos enfileirados assim, os rapazes, e não dava para entrar com o carro, a gente entrava com o quê? Com a chave. A chave, cada um balançando e girando a sua chave assim. Vocês já fizeram isso, os rapazes aqui? Já? Já ficou balançando, virando chave assim? É assim que funciona, a paquera naquele tempo era assim, e todo mundo girando a sua chave. A chave era um símbolo, a chave era um símbolo, ela mandava uma mensagem de uma pessoa independente, de uma pessoa que saía a hora que queria, chegava a hora que queria, de uma pessoa já crescida, adulta, e cada garota ficava olhando quem tinha a chave mais interessante. Quem não tinha carro, levava a chave de casa, mas tinha que levar uma chave, você tinha que balançar alguma chave, senão você não tinha paquera. Então, quando eu penso nessa questão da paixão, pensa naquele garoto que vai à balada, agora o garoto mais moderno, não aquele velho, vai a uma balada no domingo, conhece uma garota, fica apaixonado por ela, o que ele faz? Aquela noite ele não dorme. Alguém já perdeu o sono aqui de paixão? Já, né? Já, já perdeu o sono. Naquela noite ele não dorme. Segunda-feira de manhã, pipipipipipipi. Alô? É, sou eu. Você viu minha voz, né? Ele liga para ela. Ele está morrendo de paixão por ela. Sabe o que é? Eu achei você muito bonita, muito formosa, muito elegante. Garoto não fala mais assim, né? Não. Vamos traduzir. Isso é do meu tempo. Vamos traduzir para as novas gerações, então? Vamos falar do jeito que falam as novas gerações. Achei você animal, mina. Isso é da hora, cara. Muito animal, meu. É assim que fala agora. Então, ele convida a garota para ir comer uma pizza no sábado. É segunda-feira. Ela, no começo, reluta, né? Porque sabe que mulher... Mulher é um bicho complicado, né? Um amigo meu falava assim, ó, não tente entender o computador, porque ele é como mulher. Você não entende. Não vai. Você vai, eu trabalho o dia inteiro nele, mas ele vai dar aquela tela azul de vez em quando. Você não sabe por quê. não queira entender, não queira compreender. Continue trabalhando. Continue trabalhando. Você quer ir comer uma... Ah, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu posso. Desliga o telefone. Mas aí vem a consciência. O grilo falante na mente dela fala assim, minha filha, você desligou o telefone na cara desse que pode ser o último dos moicanos. Aquele rebocador que ia desencalhar você desse banco de areia que você não vê o homem faz um ano, filho. Como é que você fecha na cara dele assim? É mesmo, né? Vou ligar. Olha, eu vou, eu vou, eu vou. Aí combinam, então. Ele no sábado vai passar a pegá-la. Mas essa semana, esse garoto não almoça, não janta, não toma café da manhã de paixão. É, essa garota não almoça, não janta, não toma café da manhã para perder uns 30 quilos, senão não cabe no vestido, o único vestido que ela tem para sair, a única roupa que ela tem para sair, ela precisa entrar na roupa para conseguir. Aí quando ele passa na casa dela, ela entra no carro toda produzida, toda perfumada, pegam a estrada lá, o caminho que vai para a pizzaria. Nesse momento, imagina aquele comercial de carro na TV, quando tem aquele galã de cabelo voando ao vento, assim, aquela música de fundo, aquela estrada que não tem caminhão na frente, você acredita em propaganda de carro? Eles nem mostram o carro, eles mostram agora o casal no carro. Quando ele olha do lado, gente, onde é que eles arrumam aquela garota? Eles pegam uma modelo que não é do planeta Terra, porque ela é anormal. Ela, primeiro, a boca é muito grande, ela tem um sorriso, ela tem 64 dentes, e tem LED em cada dente, porque ela sorri e ilumina o carro por dentro, assim, olha. E a viagem inteira, ela não reclama, não fala nada, ela só sorri, olha que coisa linda. Por isso que a pessoa comprou o carro, né? Mas voltando, só diz que as mulheres me matem, voltando ao nosso rapaz, eles chegam na pizzaria. Chegaram na pizzaria, vem o garçom, o que vão beber? Ela, para mim o senhor traz uma água sem gelo e sem gás. Ele, para mim o senhor traz um suco de laranja, mas sem açúcar. O cara bebe que nem uma vaca a semana inteira, mas ali ele tem que mudar agora. Ele muda para poder agradar a outra pessoa, para criar um significado mais importante para aquela outra pessoa com quem ele está ali. Vem o garçom, traz a pizza que eles pediram, eles comem um pedacinho assim para o primeiro encontro. Esses dois não comem uma semana, estão morrendo de fome, o estômago está grudado nas costas. Come um pedacinho, ai, está bom, acho que não vou comer mais. Eu também não, deixa lá a pizza. O garçom volta, mas meus filhos, vocês não comeram a pizza? Algum problema? Está ruim? Não, está uma delícia, seu garçom. Mas nós não estamos com fome. Parece corrida de kart. Aí o garçom pega a travessa, leva para a cozinha, a garota acompanha ele com o olhar e desce uma lágrima. Mas isso é criar significado, ter um esforço para você criar significado, para mudar e criar significado nos relacionamentos com as pessoas com as quais nós convivemos todos os dias. Uma vez eu vinha para Curitiba, estava no aeroporto de Viracopo, sentado, esperando o meu voo, veio um garoto, aquele garoto que trabalha engraxando naquelas cadeironas que tem aeroporto, o doutor, quer engraxar aí, doutor? Não, hoje não, outra hora. Deu uma desculpa qualquer. Ele voltou para o lugar dele e no caminho ele desviou da rota dele para pegar um papel de bala no saguão do aeroporto. Cara, pegar um papel de bala no saguão do aeroporto não é obrigação dele, mas ele pegou. Ele pegou, levou até uma cesta de lixo, jogou e foi para a cadeira dele. Quando eu vi aquilo, eu estava com o tempo, falei assim, o cara é bom. O cara é dono do aeroporto. Esse garoto está trabalhando disfarçado aqui para não ser sequestrado, mas ele é dono desse negócio aqui. É tudo dele aqui. As companhias aéreas são dele, é tudo dele. Peguei, corri lá, sentei, ele olhou e falou, o que é isso? Não, o cara que pega um papel de bala no chão do aeroporto vai fazer um serviço legal no meu sapato, não vai? Uh, doutor, vou sim, vou pôr essa graxa aqui que é cheira de chocolate. Cheira aí, doutor, põe essa aí. Está bom o cheiro de chocolate, mas deixa ela no sapato só. Mas engraxa só o sapato. Eu escrevi uma crônica, eu escrevo crônica. Meus livros são todos de crônicas, de negócios e vida e tudo. Eu escrevi uma crônica, quando foi publicada numa revista, eu tinha que viajar a Curitiba, levei um exemplar, ele não estava, não era o horário dele. Procurei onde era o lugar lá que ficava o responsável, entreguei para o chefe dele, falei, olha, leia essa crônica, é o garoto aí, no seu nome dele, que trabalha para você, que fez isso aqui. Isso é uma pessoa que cria significado até nas coisas mínimas do seu dia a dia. Ah, isso não é comigo. Não, claro que é, tudo é com você. Você mora no planeta Terra? Então, esse é o problema, é seu também. Tudo que acontece aqui em volta é o problema nosso. E aqui é uma questão de mudança de visão. Por isso eu pergunto para vocês, esse copo está como? metade vazio? Nossa, gente, que silêncio. Ele está metade vazio. Quem acha que está metade cheio? Ah, metade cheio. Agora, quem acha que o copo é muito grande? Que a gente devia ter comprado um copo menor, porque para comprar um copo grande, mais caro, se vai tomar só isso de água. Então, existe sempre uma maneira de você encarar os fatos de outro jeito. Enxergar as coisas de um modo diferente. Isso é importante. Mudar. Mudar a maneira como o nosso cérebro funciona para sermos mais felizes nas coisas que nós fazemos. Porque o objetivo não é ser feliz. O objetivo não é você ter felicidade nas pequenas coisas da vida até. Aquilo que pode... Olha o Nelson Mandela. Preso. Você vai falar assim, pô, que legal, o cara foi preso, né? Deve ser horrível a prisão. Sim, prisão é horrível. Ninguém gosta de se ficar preso. Mas quando ele chegou lá na ilha Robben Island, que era o presídio, né? A penitenciária de Robben Island, ele viu os colegas dele, porque ele fazia parte de uma rede terrorista, né? Na verdade, era isso que ele fazia. Eles soltavam bomba, matavam gente, eles queriam tomar o governo da África do Sul, que era um governo cruel, era um governo racista, era um governo opressor. Eles queriam derrubar o governo, mas para isso eles usavam armas como todo... A história está cheia disso, né? A história é sempre assim. Aqueles que são terroristas hoje são a situação amanhã. Os Estados Unidos existem porque os terroristas colocaram para fora os ingleses para correr. E os ingleses, por sua vez, mataram os índios para poder ocupar o lugar do... É sempre assim. Israel existe porque os terroristas israelenses conseguiram detonar com os outros que aí conseguiram pegar o lugar. Então, sempre... A situação de hoje foi oposição ontem e muitas delas terroristas, praticando terrorismo para poder conquistar o lugar. E era assim na África do Sul, sem aqui querer julgar se as ações eram corretas ou não. Mas era assim. Então, ele entrou lá, chegou lá os colegas deles todos lá de papo pro ar. Falei, mas o que vocês estão fazendo? Nós estamos presos. O que ele está fazendo aqui na cadeia? É prisão. Não tem o que fazer. Não, não, não. Pode parar. O que você fazia lá fora? Eu era professor de história. Você vai dar aula de história aqui. E você? Eu ensinava contabilidade. Você vai ensinar contabilidade. E você? Eu trabalhava em tal coisa. Você vai ensinar isso para as pessoas. Ele pegou e transformou todos em professores e alunos. e mudou, criou o que eles chamavam entre eles só, The Roman Island University. Ele disse assim para eles, nós vamos ficar aqui presos, não sabemos quando nós vamos sair. E hoje nós não teríamos condições de governar esse país. Então, nós vamos fazer disso aqui à escola para aprender como nós vamos governar esse país depois. E procurem conversar o máximo que vocês puderem com os guardas. Por que conversar com os guardas brancos? Para entender como pensa um branco. Porque um dia nós vamos ter que sentar na mesa de negociação e nós temos que saber a maneira deles pensarem para a gente poder interpretar também o que nós vamos falar ou o que eles vão dizer. Olha que sacada. Aproveite, então, mesmo que você ache uma droga o seu trabalho. Sair de casa todo dia para vir aqui fazer essa droga de trabalho, eu não aguento mais. Como não? Aproveite. Tem alguma coisa que você pode usar? Tem alguma coisa em que você pode exceder? Nisso? Faça. Eu sou um simples guarda de trânsito, tenho que ficar lá na avenida fazendo assim para os carros. É, mas tem o guarda de trânsito que faz assim para os carros. Eu que faço sorrindo, que vai aparecer na televisão depois. Tem o piloto de avião que só pilota e tem o piloto de avião que agrada todos os seus passageiros. Todo mundo quer viajar com ele. Então, há uma maneira de você aproveitar oportunidades por piores que sejam. No momento, ela pode não ser tão agradável. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas depois você vai ver que elas foram importantíssimas. Ser feliz é nunca parar de pensar que você é feliz. É óbvio, não é? Mas quem é feliz deseja ver os outros felizes. E essa devia ser a intenção de todo funcionário público ou servidor público que é alguém que serve. A apresentação vai ficar no computador e depois você pode distribuir para todo mundo. Não tem problema. Aquele que serve. Ou você queria ter a foto de mim? A apresentação vai ficar lá depois. Quem é feliz não liga para os pequenos contratempos. Aprecia os pequenos contratempos. Fica contente com o progresso dos outros. Vive ao máximo cada momento. Sabe contar até 10. Faz amizades com facilidade. Tem uma meta para atingir. Diz X na hora da foto. Sorri quando ninguém está sorrindo. Não em velório, por favor. Também vocês têm que... Não tem medo do medo. Não liga para o que os outros pensam de você. Isso é terrível. Quem liga para o que os outros pensam de você morre de úlcera ou de ursa, como falam na minha cidade. Morre de úlcera, de azia. Então, procure ser feliz naquilo que você faz. Você não precisa mudar um centímetro no que você faz. É possível, sim, fazer isso de uma outra maneira, uma maneira significativa. Primeiro, felicidade é rir de si mesmo. Existe uma técnica de palestrante. Usei aqui hoje, além de entrar sorrindo que nem um bobo. A outra é contar um caso que aconteceu comigo onde eu sou o idiota. Então, contei. Eu contei o caso. Contei dois até, né? Contei o caso lá do aeroporto e contei o caso da velhinha. Eu sou a piada. Porque quando você se coloca na posição da piada, pronto. Eu não tenho nenhum estresse de pensar o que eles vão pensar de mim. Eles vão pensar que eu sou idiota. Eu já falei para eles que eu sou. Então, não tem nada. Não dá para ir mais baixo do que eu já me coloquei. Eles não conseguirão me colocar abaixo do nível que eu já me coloquei diante deles. porque isso faz parte até de um dos medos de se falar em público é o que os outros vão pensar de mim. Que pense o que quiser. Então, você já apresenta-se como alguém que eles podem pensar o pior de você. Felicidade é rir de si mesmo. Felicidade é não culpar os outros por seus fracassos. É claro que aqui não tem ninguém que faz isso nessa sala, né? Tem. Claro que tem. Começa comigo. Como tem hora que a gente gosta de usar para nos desculpar culpar outro. Pôr a culpa em outro. É, mas isso é porque você não me entregou no dia que tinha que entregar aquilo lá. Mas eu também não procurei no dia, né? A gente sempre procura um ângulo um ângulo que nos favoreça e não deixe mal. Felicidade é ter iniciativa. Uma coisa importante que eu assisti um documentário uma vez com o inventor. Não sei se ainda está no Netflix. Eu vi no Netflix. Ele é o inventor daquele negócio que a gente vê no aeroporto, aquelas duas rodas. Geralmente, o pessoal que guarda o aeroporto eles ficam andando para lá e para cá. Em lojas também tem isso. Em shopping center tem isso. Eu não lembro como é que chama. Seagway ou algum nome assim. Tem aquelas duas rodas. Ele que inventou aquilo. E ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele diz assim, as pessoas pensam que o inventor é alguém que de manhã acorda e fala assim, hum, o que eu vou inventar, hein? Não, não é assim. O inventor é alguém que sai caçando problemas. Ele não sai caçando invenções que ele poderia fazer. Ele vai caçar problemas. Porque o que é problema para outra pessoa? Para ele vai ser invenção. O que é problema para os seus clientes, não sei se vocês chamam clientes aqui, ou aqueles para que vocês servem, é a maneira de você se destacar ajudando. mesmo nas invenções que nós temos hoje, pouca gente sabe, por exemplo, que quem inventou o limpador de para-brisa foi uma mulher, uma norte-americana, para limpar o vidro do carro. Não sei se ela não aguentava mais ter que descer do Calimbeck toda vez para passar pano para o marido que dirigia, mas é ela que inventou o limpador de para-brisa. Os homens não gostam muito que eu fale isso, geralmente alguns retrucam, falam assim, é, foi a mulher que inventou, mas foi o homem que teve a ideia de pôr do lado de fora. Não, ela já inventou do lado de fora e funcionando. Foi uma mulher que inventou a fralda descartável. Quem tem bebê aqui? Alguém tem bebê? Que invenção, fala a verdade. Os meus filhos, nós não teve fralda descartável. Não teve fralda descartável. E eu perdi uma grande oportunidade de analisar aquilo para criar um adesivo que não sai nunca, que gruda nas roupas e nunca sai, porque aquilo para tirar, meu amigo, era difícil. Tem que esfregar muito a fralda de pano, que eu digo, a fralda de pano, tem que esfregar muito. Aliás, eu dei esse exemplo uma vez, dando uma palestra para um grupo de vendedores de uma indústria de produtos farmacêuticos. Eu falei da fralda descartável, eu falei assim, quem é que hoje iria querer usar a fralda de pano? Aí o diretor que estava sentado na primeira fala, Mário, nós fabricamos a fralda de pano, eu queria sumir por base da porta. Mas foi uma mulher que inventou a fralda descartável, foi uma mulher que inventou a máquina de lavar louça, foi uma mulher que inventou o Kevlar. Sabe o que é o Kevlar? É o material que vai no colete à prova de balas. Foi uma mulher que inventou. Agora, se vocês falam, se vocês reclamam de violência doméstica, imagina o que essa mulher passava na vida dela inventar um negócio desse. Então, mulheres fantásticas que inventaram porque elas viram um problema e correram resolver o problema. Então, uma pessoa que tem iniciativa é pessoas que enxergam o problema e iniciam uma solução. Isso é iniciativa, é iniciar a solução para um problema. Eu conheci um empresário quando ele ia entrevistar os candidatos, se alguém deu RH aqui, não. Não tem? Tem? Tem RH. Então, a ideia fica aí, agora a ideia. Ele ia entrevistar uma pessoa nova, um candidato a emprego, ele colocava uma vassoura atravessada no corredor que ia até a sala dele, aí ele ligava para a secretária, manda o candidato. O candidato vinha pelo corredor, sentava-se na frente dele, ele se levantava da mesa e ia olhar o corredor. Se a vassoura estivesse em pé, encostada na parede, ele contratava. Ah, mas o cara não sabe fazer... Ele vai aprender. Esse é, aprende fácil, fácil. Tem iniciativa, tem atitude. Se a vassoura continuasse atravessada no meio do corredor, ele dava um esculacho no infeliz, mandava embora. Porque um cara que vê uma vassoura atravessada num corredor e pula a vassoura, esse cara vai pular tudo. Não, mas eu não sou do departamento de vassouras. Não importa. Ele vai pular tudo. Ele nunca vai resolver problema nenhum. Ele nunca vai achar que é com ele. E tem os que são mais políticos, aquele cara que pula a vassoura e fala assim, olha que perigo, alguém poderia cair aqui. Isso é um absurdo. Precisamos, alguém precisa cuidar disso. Precisamos formar uma comissão para resolver o problema. Eu trabalhei numa empresa de economia mista e lá nós tratávamos com as empreiteiras que forneciam serviço para nós. E muitas vezes, na época, tinha muita inflação e todo dia tinha alguma empreiteira pedindo para aumentar o contrato, para revisar o contrato, para aumentar os preços. Porque eles estavam ganhando muito pouco, eles queriam ganhar mais e tal, né? Então, qual era a resposta padrão que a gente era instruído a dar? Diga que nós vamos formar uma comissão. Porque quando formava a comissão, não resolvia mais nada. A coisa ia ser empurrada com a barriga até o fim do contrato e ninguém ia resolver nada. Porque você forma a comissão, você tira um responsável, né? Uma comissão é formada por ninguém, por uma mescla de responsáveis e ninguém responde efetivamente sem a comissão decidir. Então, esse, vocês podem comprar umas vassouras e espalhar por aí amanhã. Uma pessoa com iniciativa. Então, a pessoa com iniciativa é mais feliz porque ela resolve problemas, ela tem o senso, o prazer gerado pelo cérebro de ter resolvido um problema e de ser responsável pela alegria de alguém ou por salvar alguém de tropeçar, de cair no chão ou coisa desse tipo. Felicidade é saber aguardar o pão ficar pronto. Eu gosto desse exemplo, eu acho maravilhoso esse exemplo. Alguém já comeu trigo aqui? Farinha de trigo crua? Põe na boca, é gostoso? Alguém come normalmente aqui? Não sei, aqui em Florianópolis tem esse costume? Vai no restaurante e quer o trigo. Um prato de trigo. Não, porque é horrível. Você põe na boca e vira uma cola de trigo na boca. Alguém aqui já bebeu óleo? Eu já tomei uma colherinha de óleo, de azeite, até bom para a saúde, mas beber um óleo é ruim. Comer sal, uma pitadinha de sal, mas comer sal é complicado. Fermento, quem já comeu fermento? Já comeu fermento? Nossa, é costume aqui em Florianópolis comer fermento? Não? Hã? Ah, experimentou, mas uma colherada de fermento já é muita coisa, né? E essas coisas vão no pão. E depois da receita, o que você faz? Depois de juntar tudo isso, você tem que misturar tudo isso. Depois de misturar tudo isso, você tem que bater muito isso. Amassar, dar pancada em cima, dar soco, dar tapa, faz tudo. Quem já fez pão sabe que é isso, é uma briga com a massa. Você luta, você descarrega todo o seu estresse naquela massa, seu desgraçado. Você viu? Agora você vai ver e mete a mão na massa, pensando em alguém, claro, mas na massa. Até que você leva onde? No forno, no fogo, quente, 250 graus. Aí no final sai o que? Sai um pão delicioso para comer com manteiga, com geléia, é uma delícia. O pão quentinho, fresquinho, mas espera aí. O trigo ruim sozinho, o óleo sozinho, o intragável, o fermento sozinho não dá para engolir, o sal é muito para a boca. Mas quando tudo isso é juntado, batido, amassado e queimado no fogo, fica bom. Então se hoje você no trabalho recebe lá uma colher de óleo, espera um pouquinho antes de você se desesperar. Se você recebe uma colher de fermento, está, amargo a boca, calma, espera aí que vem vindo o óleo, vem vindo o trigo, vem vindo outra coisa. Porque espera chegar no final. A vida é assim, sempre vai ter um pão no fim de uma série de dificuldades, vai existir um pão. Juntando todas elas, vai dar um resultado que vai ser propício. Agora é bom não ser cego para você perder a... ficar sem percepção para perder o resultado disso. Para perder e identificar o resultado que foi proveitoso para a sua carreira. Agora a lição, até aqui dei a lição para ser feliz. Para ser infeliz. Para ser infeliz você canta a música que cantava Agostinho dos Santos. Alguém lembra aqui do Agostinho dos Santos? Acho que ninguém é tão velho quanto eu, né? Nossa, Agostinho dos Santos era famosíssimo. Ele morreu naquele acidente daquele avião da Vare que caiu em Orly, na França, aquela vez. O avião decolou e já caiu, explodiu, morreu todo mundo. Acho que só salvou um rapaz que estava sentindo insegurança porque ele foi jogado perto da porta e ele conseguiu sair. Mas ele morreu naquele acidente e morreu também aquela... Era uma atriz brasileira. Esqueci o nome dela agora. Eu estou com o meu memória, gente. Eu estou até tomando um remédio muito bom. Assim que eu lembrar, eu falo. Olha a música que o cara cantava. Não era dele a música, era de outros, mas ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém e quem me abraça não me quer bem. Eu vim pela noite tão longa de fracasso em fracasso e hoje descrente de tudo que me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Gente, o que é isso? Como é que alguém vive com essa neura toda e com essa sofrência? É sofrência que fala, essas músicas de... Aquelas músicas sertanejas, né? Se você tocar o viral disco ao contrário, a namorada volta, o cachorro volta, o cavalo volta, a casa reconstrói. Porque tudo, tudo desmonta na música sertaneja. Aquelas sertanejas antigas. Hoje, nem são mais sertanejas, não tem nada a ver com as calmas antigas. Mas isso é a pessoa que reclama. Eu odeio gente que reclama. Estou reclamando agora de gente que reclama. Mas é horrível gente que reclama. Gente negativa. Você fala uma coisa, puxa, dia bonito. Ah, mas pera, você vai ver só, vai chover. Vai, pode esperar que vai chover. Uh, que chuva bonita. Ah, mas pode esperar, vai ver um calor depois que você não vai aguentar. É tudo, tudo é pior, tudo é ruim. Imagina como é que alguém pode viver assim. John Deere, eu já fiz várias palestras na John Deere, que fabrica implementos agrícolas, é uma das maiores do mundo, em fabricar tratores, implementos, colheitadeiras e tal. É lá de Horizontina. É a terra daquela modelo, hã? Gisele Binschen, é a terra dela. Eu fui lá, sete vezes, não encontrei, não encontrei a Gisele. Mas é uma cidadezinha linda, essa cidadezinha. E é muito interessante, Horizontina, porque tem muito alemão lá. Muito alemão, e alemão é gauchado, alemão gaúcho. Lá foi a primeira vez que eu vi uma pessoa passeando pela rua com carrinho, não de bebê, carrinho de garrafa térmica. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Uma garrafa térmica, dessa altura, com duas rodinhas, e o cara puxando e com chimarrão na mão. Eu nunca tinha visto gente que anda com carrinho de garrafa térmica. E a garrafa térmica é gigante. O cara bebe chimarrão, tem algum gaúcho aqui, não? Tem gaúcho aqui, né? É, gaúcho bebe chimarrão para Dedéu. Mas ele inventou, John Deere inventou o primeiro arado de aço, porque os arados eram de ferro fundido, e eles quebravam quando a terra era muito pissarrenta. Então ele inventou de aço porque ele era flexível. E ele gravava o nome dele, em cada arado vendido, em cada lâmina, ele gravava John Deere, o nome dele. E a razão, ele dizia, jamais colocarei meu nome em um produto que não revele o que há de melhor em mim. Porque se ele fazia o arado, é porque ele deu tudo de si para que fosse um arado bem feito. E nós devíamos ter isso, nós nunca deveríamos deixar de colocar o nosso nome em tudo que nós fazemos. Ah, eu vim ontem aqui, fui atendido por uma pessoa, nossa, que pessoa horrível. Não, não fui eu. Não fui eu. Nós temos que falar, fui eu, porque a pessoa foi bem atendida. Aliás, eu fui uma vez numa palestra de um gerente da antiga Telespe, hoje é telefônica, eu acho. Antiga Telespe, ele disse que veio aqui no Rio Grande do Sul, tinha uma transportadora, aqui não, mais para baixo, tinha uma transportadora e ele foi visitar o call center. Daí tinha meia dúzia de garotas no call center, ele chegou no primeiro, ah, pois é, trabalha aqui, como é que é o seu nome? Elizabeth. Ah, muito prazer, Elizabeth. E você? Elizabeth. Ah, coincidência, as duas Elizabeth, muito prazer. E você? Ah, peraí, três Elizabeth? Não, todas são Elizabeth. Mas por quê? Porque eles só contratavam a Elizabeth, porque contrataram uma, acho que duas, as duas primeiras, aí decidiram que as outras teriam que se chamar a Elizabeth e faziam um teste de timbre de voz, porque elas tinham que falar com uma voz parecida. Por que isso? Porque toda vez que o cliente ligava, ele falava com a Elizabeth. Ele sempre falava com a Elizabeth. E como estava na tela de todas o que foi conversado ontem? Ô, seu João, o senhor ligou ontem, né? Pois é, seu João. Pois é, o senhor estava procurando tal coisa. É, Elizabeth, você tem uma boa memória, menina. É, que ótimo. Ela está lendo lá, a outra Elizabeth que atendeu, né? Eu não sei se algum seu João lá se apaixonou pela Elizabeth e levou um harem para casa, porque eram todas... Então, o atendimento, o encantamento no atendimento das pessoas é importante. Trabalhe até chamarem a sua assinatura de autógrafo. Olha que legal. Eu gostei dessa frase. Não sei quem falou. Deve ter sido aquele... Benjamin Franklin. E essa é uma dica de palestrante. Quando você tem uma frase bonita, não sabe quem falou, diga que foi o Benjamin Franklin. Porque dá um peso maior na frase. Não ponha que foi você que falou, porque você... Quem é você, né? Quem sou eu? Mas fala Benjamin Franklin. E não é mentira também. Porque, veja, quando ele estava empinando aquele papagaio, pipa que chama aqui, não sei como é que chama aqui, quadrado, pipa, papagaio, cada lugar tem um nome, caiu um raio na mão dele. Esse cara falou tanta coisa, deve ter falado também. Essa frase aqui na hora do raio. Então, à medida que informação e inteligência ficam a cargo de computadores, a sociedade passará a dar mais valor à habilidade humana que não pode ser automatizada. Emoção. A linguagem da emoção afetará tudo das nossas decisões de compra ao modo como trabalhamos com outros. O que é a linguagem da emoção? É aquele sorriso no telefone que eu falei para vocês. É você criar um clima emocional positivo não só para os clientes externos, mas para os clientes internos. Todos aqui são clientes de todos. Você já pensou no seu colega do lado que você odeia tanto como o seu cliente? Ele é seu cliente. você depende dele e ele depende de você. Somos clientes uns aos outros. Então, nós temos que criar uma comunicação emocional com as pessoas. Criar uma forma de comunicar para transmitir emoções. Podem ser emoções positivas ou negativas. O problema das negativas é que você vai criar um clima negativo. Hoje se fala em clima organizacional positivo ou negativo. E nós não queremos um clima organizacional negativo. Veja que interessante esse trabalho científico publicado na revista Surgery de 2002, o tom de voz durante as consultas de rotina está associado ao volume de ações por erro médico. O que é isso? Depois de entrevistarem muitos médicos, cirurgiões, eles descobriram que os cirurgiões que tinham um tom de voz mais agradável eram menos sujeitos a ações por erro médico do que os cirurgiões com voz ruim, com tom ruim. Tipo assim, aquele cirurgião que quando atendia o cliente tinha um tom de voz tão gostoso para atendê-lo. Depois da cirurgia, se ele trocasse os pés pelas mãos, o seu cliente, o seu paciente, ou o que sobrasse dele, não ia querer processá-lo. Mas já aquele cirurgião com uma voz desagradável, um tom de voz desagradável, errava, pronto, vinha processos, a família inteira processava o cara. O tom de voz influenciando nos índices de ações por erro médico. Olha que coisa louca. O tom de voz. Qual é o tom da sua voz? Grave a sua voz, fale alguma coisa e depois escute. Porque o tom da sua voz não é esse que você escuta quando você está falando. Porque você, quando fala, você escuta a reverberação da sua voz na caixa craniana. Então é diferente do que você ouve na gravação. Já gravou a sua voz e escutou depois? É uma droga, é horrível. Mas é essa aí a sua voz, sinto muito. Pelo menos agora você está consciente. Então, emoção, geração. Você pode gerar emoções felizes, deixar a pessoa entusiasmada, feliz, jubilante, satisfeita, esperançosa, maravilhada ou você pode deixar a pessoa sentindo-se culpada, desgostosa, ressentida, furiosa, intimidada. Emoções. Emoções são tão importantes que quem assina a Netflix assina emoções. É, o All Prime agora da Amazon também, e agora vem o da Disney também. Quem vai ao cinema vai comprar emoções além da pipoca, mas nós pagamos para ter emoções. Quem já viu filme de tubarão? Quem já viu 200 filmes de tubarão? Melhor perguntando. Se você tem TV a cabo, em algum canal está passando um filme de tubarão, um documentário de tubarão. Todos os dias tem algum tubarão nadando na TV a cabo. Sempre. E quando não é o tubarão, é o Velozes e Furiosos? Esses que repetem o tempo todo. Mas por que tubarão? Porque tubarão causa emoção, dá medo, dá terror nas pessoas e as pessoas pagam para ter medo. Pagam para ser aterrorizadas. É isso? Aqueles filmes, aquela série Walking Dead, aquilo é terror puro, gente. Nossa, o cara comendo o braço do outro, arrancando pedaço, naco de carne, é terror puro. Que coisa horrível. E a pessoa paga, porque ela se sente viva. Você vê o negócio e se sente vivo. Se sente que está assim. Gozado que todo mundo que assiste a essas séries nunca se coloca no lugar do comido. Você sempre acha que você é o que dá a bordoada no outro. que mata o zumbi. Mas você nunca pensa que você seria o zumbi. ali, né? Ninguém torce para o zumbi. Todo mundo torce para o outro. Mas é... O que eu estava falando? Porque o tubarão, eles usam tanto o tubarão porque o tubarão dá medo, mas o tubarão não é o maior perigo das praias. Morrem cerca de 100 pessoas por ano no mundo inteiro comidas por tubarão nas praias. Perdão. 10 pessoas. Troquei os dados. 10 pessoas o ano inteiro comidas por tubarão na praia. Outra coisa que mata 100 pessoas agora sim, 100, volta a fita, outra coisa que mata 100 pessoas por ano no mundo inteiro nas praias nunca fizeram um filme. Porque não causa emoção. Ninguém iria ao cinema. Você ia olhar o Netflix e dizia vou pular esse. Isso aqui não tem graça. Por quê? Você não iria pagar para assistir O Coco Assassino. morre mais gente de cocada, de batida de coco do que de tubarão. No Nordeste a segunda maior causa de traumatismo craniano é o coco. Aqui tem umas banquinhas que vendem coco verde, não tem? Passe longe. Não deixe as crianças chegarem perto. É um perigo aquilo. Na realidade, por que o coco é perigoso? Porque ele cai do coqueiro num dia de vento e acerta a cabeça do infeliz a uma velocidade de 60 km por hora, um quilo e meio de coco, não sobra cérebro. Alguém aqui já levou um coco na cabeça? Está vendo? Não pôde comparecer. Entrou em óbito antes de vir ao evento. Porque o coco mata. Agora não fazem filme porque não tem graça. O coco, o coco assassino, não tem graça. É gelado ou sem gelo? Leiam esse livro. O Cérebro do Futuro, A Revolução do Lado Direito do Cérebro. É do Dan Pink. O Dan Pink deve ser algum parente longínquo da família do Noel Rosa no Brasil. Ele escreveu A Whole New Mind em inglês, original. Tem umas palestras dele no YouTube que você pode assistir. A Era do Predomínio do Hemisfério Esquerdo está dando lugar a um novo mundo onde as qualidades do Hemisfério Direito, Criatividade, Empatia e Significado governarão. Então, desenvolver mais o seu lado direito do cérebro, que é o mais criativo, para ter uma comunicação mais criativa com os seus colegas e... Como é que você chama aqui? Clientes? Quem você atende é o quê? Usuários. Jurisdicionário. Nossa. Cidadão. Cidadão fica melhor. Eu não vou lembrar. Eu não estou lembrando nem meu nome mais. Jurisdicionário. É jurisdicionário? É isso? Jurisdicionado. Ah, jurisdicionado. Eu pensei que fosse um tipo de dicionário. Abre na página tal. Cidadãos. O atendimento aos cidadãos precisa criatividade. Precisa empatia. E o que você faz precisa significado, como eu venho falando até agora. O que é criatividade? Criatividade é você fazer mais com menos. E empatia. Colocar-se no lugar do outro. Mas, para ter empatia, você tem que ser criativo. Essa que é a grande sacada. Fizeram uma experiência com casais, marido e mulher. eles colocavam o marido sentado, olhando para aquela parede. Tem um semáforo na parede, vermelho, verde, amarelo. E aqui, o outro semáforo, na outra parede, a mulher sentada aqui de costas para ele, olhando para lá. Aí, na mão dos dois, tinha um fio para dar choque no dedo. Na cabeça, tinha os terminais para medir a tensão nervosa, o medo, o estresse que cada um estava passando. Aí, o que eles faziam? Davam choque em um. Os dois tomaram os três choques, choque fraco, médio, forte. Quando tomava o choque, a luz do outro acendia para o um saber que choque o outro estava tomando, fraco, médio, forte. Aí, começou a experiência. Eles davam choque no marido. Nesse momento, acendia a luz lá e a mulher via que choque ele estava tomando. Nessa hora, ela não estava tomando choque. Ela já tinha tomado. Ela sabia quanto doía. E, nessa hora, eles mediam as ondas cerebrais dos dois e eram idênticas. Ele, por que, estava sofrendo o choque? Ela, por que, estava sofrendo de imaginar o choque que o marido estava tomando? De amor, de compaixão, de dó. Nem todas, né? Porque sempre tem uma margem de erro. Nessas experiências, você tem que considerar que é uma margem de erro. Algumas mandaram aumentar a voltagem. Sempre tem. Sempre tem. Nessas coisas, você não pode confiar muito. Mas o que isso demonstrou é que você tem que ser imaginativo, criativo, para ser empático. Para saber se colocar no lugar dos outros. Então, seja criativo para ser impacto e para criar também significado. Mas a questão é, não seja um banana qualquer. Não seja banana de fim de... Que as pessoas não se lembrem de você com banana. como alguém que foi lá, foi atendido por um banana. Um cara que não tem graça nenhuma, não me atendeu super mal. Não seja isso. Você não vai criar significado nem para a vida da outra pessoa e nem para você mesmo. Não seja um banana qualquer. Eu não sei quanto custa a banana aqui em Florianópolis. Eu comprei uma banana a 20 reais. Eu paguei. É caro? Uma? É? É caro? Quanto custa uma banana aqui? Uma banana é centavos? Centavos? Ih! Nossa! Eu fui enganado. 20 reais uma banana. Deixa eu contar a história. Como é que foi? Tem um canal que eu adoro, que é um cara que fala de aviação. Ele fala senta que lá vem história. Não sei se você já viu esse canal. Música e aviões ou aviões e músicas. É muito interessante. O cara é um contador de história. É muito legal. Eu assisto o canal dele no YouTube. Eu fui num restaurante muito chique ali na região dos Jardins em São Paulo e quando eu pedi a sobremesa eu nem sabia falar o que estava escrito no cardápio. Olhei e falei assim assim, né? Porque tem os nomes às vezes que você nem sabe o que é o nome do prato. Aí o garçom trouxe uma mesa com rodinha, estacionou do lado da minha mesa, tinha uma cúpula. Tem um nome essa cúpula. Outro dia eu descobri no Google tem um nome. Não consigo guardar, mas é aquela cúpula que vem em cima de prato no hotel, né? Clóxer. Como? Clóxer. Clóxer. Acho que é uma coisa assim, parecida com isso. Vão dizer que é isso, eles vão acreditar e fica assim. E você é prestigiado. Mas é isso aí, deve ser o clóxer. Então estava coberto com aquilo. Aí de repente ele levantou a tampa e fez assim, ó. Com aquele sorriso treinado, né? ensaiado. Só que ele travou. O que que tinha embaixo da tampa? Uma banana com casca e tudo. Uma travessa e uma banana. E ele ficou mostrando aquela banana e fez assim, sorrindo para mim. E eu não sabia o que fazer. Como é que eu vou destravar esse garçom agora? Não parou ali daquele jeito? Não sei o que aconteceu. Aí eu lembrei do vinho. Quando você vai a um restaurante chique e você pede um vinho, como que vem o vinho? Não vem de qualquer jeito. O vinho vem, primeiro ele vai buscar no berçário, que é a adega dos vinhos, né? Ele vem enrolado num cobertor de linho branco e vem, é trazido assim com todo o cuidado, deitado, não pode acordar o vinho. Quem entende de vinho sabe que não pode acordar o vinho. Ele vem até você assim, pé ante pé e mostra a garrafa para você. Você está quase esperando que ele fale assim, é menino. Aí quando ele mostra a garrafa, o que você faz? Você fala, ah, pode ver... Não, você tem que olhar o rótulo, arrumar os óculos, fazer aquela cara de sonso, de metido assim, de entendedor de vinho. Aí você faz assim, uh-hum. Mas é um uh-hum de entendedor, de cara especializado no assunto. Não é um qualquer um uh-hum. Então eu lembrei, você pode beber chapinha a vida inteira, mas na hora ele fala, uh-hum, faz de conta que você entende alguma coisa. Então eu olhei para a banana e fiz, uh-hum. Aí ele destravou, falei, acertei. Ele destravou. Ele destravou, pegou uma pinça, pegou a pinça e começou a descascar a banana com uma pinça dessas de pegar pão. Você já viram descascar a banana com pinça? Gente, olha, eu fico arrepiado, só de lembrar. Pague para ver. É emocionante. Ele descascou a banana, colocou em uma frigideirinha, aí ele pegou um fósforo, só gastou um fósforo, acendeu assim um fogareirinho embaixo da frigideira, começou a esquentar a banana. A banana começou a esquentar e começou a ficar toda macia, toda molinha, toda ruborizada. A minha banana que eu ia pagar 20 reais por lá. Aí ele veio com açúcar. Cinco centavos de açúcar. E burrifou em cima da banana. Quando o açúcar conheceu a banana, foi amor à primeira vista. Ele se derreteu por ela. Virou uma cauda borbulhante, blu, 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 borbulhando assim. Aí ele veio com canela. Dois centavos de canela. E pulverizou em cima da banana. Aí ele veio com conhaque. Meio centavo de conhaque. Pingou em cima da banana. Gente, o aroma daquela banana flutuava pelo restaurante e as pessoas olhavam para a minha mesa queriam saber de onde vinha um aroma tão delicioso. Você aí atrás, limpa aqui. Um aroma tão delicioso assim. Vinha daquela banana fantástica. Aí ele pegou o meu prato, ele polvilhou um pouco de... Como é que chama aquele negócio marrom? Acabei de falar agora. De canela. Polvilhou a canela, colocou uma folhinha de hortelã no canto, arrumadinha. Aí ele pegou uma espátula, colocou a banana bem no meio do prato. Aí ele pegava aquela cauda com a espátula, levantava o braço, punha lá em cima, ia soltando, fazendo voltas assim. A cauda descia bailarina, dançando no ar, fumegante. E cobria aquela banana toda com aquela cauda gostosa, cheirosa, deliciosa. Eu pergunto, foi caro 20 reais? Barato. Eu não paguei a banana, eu paguei a performance. Você precisa ter uma performance de atendimento. Será que você já ensaiou um atendimento antes? Será que você, quando vem para o trabalho, fica imaginando os gestos que você vai fazer? Porque os gestos são importantes. A comunicação corporal é importante. O corpo comunica. E comunica muito. tem uma foto, eu acho que eu não trouxe aqui, acho que não está nessa apresentação. Eu achei uma foto de um casamento, não sei se na Bolívia ou no Peru, são um casalzinho, bem simplesinho assim. Então eles estão na mesa para assinar o livro lá do juiz. O rapaz está assim. E a menina está assim, para esse lado. Os dois, faz um ver os dois. Você olha a foto e fala assim, não vai dar certo isso aí. Um não quer chegar perto do outro. Não quer chegar perto do outro. Então a expressão corporal, como você atende a pessoa é importante. Nunca aponte um dedo para um cidadão. Olha, mas o senhor tem que fazer isso, isso, isso. Não aponte o dedo. Porque apontar dedo é querer introduzir na mente dele as suas ideias. Aquele Clinton, quando ele foi entrevistado sobre o caso que ele teve com aquela estagiária, secretária, não sei o que que era, ele ficava fazendo assim, eu não tive nenhum caso com aquela estagiária, o tempo todo, assim, na entrevista, na televisão. Quem sabia ler a expressão corporal, ela teve, está falando que teve. Ele quer enfiar na cabeça das pessoas que não teve. Então não aponte o dedo. O dedo é uma arma. O dedo é uma agressão para você apontar numa pessoa. Outra coisa muito importante, quando você vai conversar com alguém, a pessoa chega na sua frente, ela não te conhece. Geralmente vocês atendem pessoas que vocês não conhecem. Quando uma pessoa não conhece você, ela não vai ficar de frente para você. Por que isso? Porque, instintivamente, nós não expomos as nossas partes vulneráveis. E as partes vulneráveis são essas que nós não conseguimos defender. As partes mais moles do corpo, que a pessoa pode atacar. Tanto é que alguns povos entregam cartão, ou entregam o presente com as duas mãos. Por que isso? Para mostrar que não tem uma faca na outra. Ele tem que mostrar, deixar claro que ele não vai atacar, ele tem que segurar com as duas mãos. Costume, não sei se os japoneses fazem isso, coreanos fazem isso, os árabes parecem que fazem isso também, com as duas mãos, para mostrar que não tem nada escondido ali. Então a pessoa, geralmente, quando não conhece você, ela não vai ficar de frente. Ela vai ficar de lado, em ângulo. Ela vai conversar com você meio assim, de esgueio, meio de lado, e você vai conversar com ela meio de lado. À medida que vocês forem ganhando confiança, o ângulo vai fechando. Isso é instintivo, é do corpo. Eu já testei isso num evento que eu fui, e eu estava conversando com um cara que eu não conhecia. Sabe aqueles que você fica com o copo na mão conversando, evento empresarial e tal? E nós ficamos assim, meio de ângulo. Eu falei, eu pensei, eu vou testar. Eu vou testar. Aí eu dei um passinho, porque eu percebi que ele não ia com a minha cara. O que é bem normal. Mas aí eu dei um passinho e fiquei de frente para ele. Quando eu fiquei de frente para ele, ele pegou e abriu o ângulo de novo. Ele deu um passinho para o lado. Eu dei um passinho, ele deu um passinho para o lado. Eu dei um passinho. Nós quase dançamos uma valsa naquele. Porque realmente, a pessoa não quer se expor para você. Por isso que negociações são feitas em mesa. Porque na mesa você cobre. Você cobre a parte vulnerável do seu corpo. E quando uma pessoa na mesa vai negociar, e é importante você saber disso, porque vocês negociam, não? Todos os dias vocês negociam. Quando a pessoa, tem que ser criativo, não é? Quando a pessoa vai negociar, você leva a proposta para a pessoa? Você não fala assim, nós podemos fazer isso para você. Não, isso aí não é levar uma proposta. Não deu certo? Ah, tá. Isso não é levar uma proposta. Nós podemos fazer isso para você. Percebe? Eu levei a proposta com todo o meu corpo para essa pessoa. Agora ela dá uma contraproposta. Não sei se existe isso na negociação de vocês, mas ela faz uma contraproposta. Na conciliação, sim. Tem. A contraproposta, como você recebe a contraproposta? Você pode receber de braços abertos, assim, ou você pode não querer receber a proposta. Então, você põe aqui a resistência. Ele quer bater em você com aquela contraproposta. E você não se coloca de frente, você se coloca de lado para repelir os seus ataques. Porque é assim que o lutador fica de lado para repelir os ataques do outro. Para não acertar o estômago, por exemplo. E mãos. Se você domina a situação, mãos espalmadas sobre a mesa. É muito importante isso porque eu tenho certeza que você vai ganhar mais dessa maneira do que de outra maneira. Mãos para cima? Nunca. É muito importante isso porque eu tenho certeza que você vai ganhar mais. Não. isso aqui é derrotado. O cara está derrotado. Então, as mãos é muito importante você colocar na mesa. Não cubra a mão porque cobrir a mão está escondendo. É insegurança. Não coloque as mãos no bolso porque está escondendo. Por quê? Porque as mãos falam. E a mão está no bolso, ela quer falar que tudo mentira o que está falando. E ela está presa. E ele instintivamente percebe que você tem alguma coisa. Não ponha a mão para trás. Você está escondendo algo que pode ser perigoso para ele. Então, todas essas coisas... Obrigado. Todas essas coisas são importantes para você. Eu não sei se saí do ângulo lá. Acho que saí um pouco, né? Essas coisas são importantes para você na hora de negociar. Levar o corpo para frente quando recebe, quando entrega. Segura quando não quer receber. Não cruze os braços porque isso é fechar. A não ser que você queira realmente fechar. Não ponha as duas mãos na cintura porque isso denota orgulho, né? O cara é muito orgulhoso. Já viu andar de cowboy? Quando o cowboy entra no saloon, ele entra como? Ele entra assim, ó. Com as pernas abertas. Por quê? E malandro anda assim. Você já viu que malandro anda assim? Por que malandro anda assim, ó? Porque ele cobre o maior área de território possível. Ele aumenta a cobertura territorial dele. E isso causa uma impressão instintiva nos outros seres humanos. Como os animais fazem também. Que eriça. O animal eriça o pelo da nuca, né? Porque ele fica mais alto. E causa pavor no outro. Uma vez eu perguntei numa palestra, você sabe por que o cowboy anda de perna aberta? E uma lá respondeu, porque está assado. Não é bem isso. Não é bem isso. Então, todos esses movimentos de corpo são importantes para você não ser um banana qualquer também na sua comunicação. A comunicação... Por exemplo, se eu disser você aí atrás, venha para frente. Deu tilt. Vocês aqui na frente, vão mais para trás. Que lado? Atrás aonde? Percebe? A comunicação do corpo é importante. Como você conversa com as pessoas com o seu próprio corpo. a roupa que você usa pode denunciar muitas coisas da sua maneira de ser. A cor que você usa. Tem uma frase que é até interessante que diz assim, se você quiser parecer inteligente, vista azul. Você pode ser inteligente, mas se quiser só parecer, que é vista azul. O azul dá uma impressão de sobriedade e de inteligência. Tem cores que não são aconselháveis. Então não seja um banana qualquer, seja alguém que realmente cause uma impressão. Para a gente terminar, eu encontrei essa frase, homens se sentem menos felizes porque medem felicidade pelo sucesso financeiro. E mulheres medem felicidade pela qualidade dos relacionamentos. Olha que interessante. E é isso mesmo que acontece. O homem sempre, ele acha que ganhando mais, ele vai ter mais sucesso, e vai ser mais feliz, mas a mulher não liga para isso. Contanto que ela case com aquele homem. A qualidade, a qualidade dos relacionamentos. Ela busca um relacionamento com qualidade. Acho que foi isso que a frase quis dizer. Não sei, cada um interpreta da maneira que quer. Mas por que as mulheres têm essas coisas tão incríveis que elas têm? Mulheres realmente são incríveis. Eu falei das inventoras aqui agora há pouco, mas a questão é que a mulher é mais emotiva também. Eu estava contando a história do meu filho aqui, já tinha umas aqui que estavam começando a chorar. E eu quase chorei também, porque eu sou chorão. Eu não posso ir em velório que eu choro. Nem conheço o morto. Eu choro. Só de estar no velório, eu choro. E casamento também choro. E meu filho, meu filho, quando criança, tinha medo de noiva. Acredita? Ele ficava, a gente passava de carro na frente de uma igreja, estava saindo a noiva. Parecia que ele estava vendo uma assombração. Não sei se ele achava que era um fantasma ou o que era. Eu achei, você não vai casar nunca. Felizmente, ele perdeu o medo. Casou-se. Encontrou uma noiva que ele não teve medo dela. Mas a mulher é mais emotiva. Então, sendo mais emotiva, ela consegue também ser mais empática. Eu sempre, quando faço curso para vendedores, eu ensino o seguinte para eles. Quando uma mulher perguntar para você se você é casado, se tem filhos, não vai pensar que isso é cantada, que ela está interessada em você. É porque mulher pergunta essas coisas. Mulher se envolve mais. E homem, você pega homem, dois homens que são, desde criança, são amigos, um sabe que cerveja, o outro não sabe. Mas não sabe nem se é casado, nem se tem filho, não sabe nada da vida do cara. Porque não interessa para ele. Ele quer saber que time torce, que cerveja bebe. É isso que ele quer saber. Mas a mulher, ela se envolve. Então eu sempre aviso os vendedores, cuidado porque você vai pensar que ela está se avançando em cima de você. Não está. E você vai perder a venda. Se você quiser falar alguma bobagem, você vai perder a venda. Entenda que a maneira da mulher enxergar o mundo é diferente. Por isso que o atendimento feito por mulheres é sempre melhor, os homens vão matar depois, mas é melhor do que o atendimento de homens. Porque a mulher tem aquele senso maternal também, de cuidado, de atenção. E outras coisas que a mulher tem que nós homens não conseguimos nem imitá-las. Por exemplo, a mulher prevê o futuro. Se vocês analisarem uma radiografia de um crânio masculino e de um crânio feminino, vocês vão reparar que na radiografia do feminino tem uma bolinha no meio, de cristal. A mulher consegue saber o que vai acontecer amanhã. Sabe? As mulheres aqui sabem. Elas não contam para a gente, mas a mulher prevê o futuro. Você chega em casa, sua mulher está chorando, está em prantos. Mas, Bem, o que foi que você está chorando? O que foi que eu fiz? Você não fez ainda. Ela tem essa capacidade incrível. Outra coisa que a mulher tem, ela é multitarefa. Eu até elogiei aqui, como ficou bem arrumada a sala. Eu entrei aqui, a sala não tinha nada disso. De repente, estava tudo arrumadinha, tinha até flores. que homem aqui achar de pôr um vasinho de flor em cima da mesa. Mulher tem esse tino para as coisas, para os detalhes. E ela é multitarefa. Você pede uma coisa para a mulher fazer, ela faz. Você pede para o homem, ele tem que esperar ele acabar e fazer a outra. Porque ele não consegue, sobrepõe, dá crash, dá tilt no computador masculino, porque as coisas se sobrepõem, ele se atrapalha, ele tem que esperar ele acabar. não dê duas ordens juntas para um homem. Dê uma, volta e depois dê outra, porque ele tem que pôr na fila. Ele não consegue fazer duas coisas no mesmo tempo. A mulher, ela consegue fazer mil coisas. Uma vez eu fui buscar minha filha num cabeleireiro. Gente, que coisa horrível um cabeleireiro, não? Você entra lá, eu entrei e tinha 50 mulheres falando, ao mesmo tempo. Eu olhei e pensei, mas não tem ninguém ouvindo. Todas estão falando. Engano meu. Engano meu. Tinha uma senhora conversando com a outra assim, de repente ela virou e falou assim, não concordo com isso não, bem, e voltou para cá. Elas todas estão escutando todas. É por isso que funciona. É por isso que elas sabem de tudo. Elas conseguem perceber tudo. Outra coisa que a mulher é, é organizada. Tudo, tudo numa casa feminina, uma casa que tem mulher, está tudo no lugar. Não tem cueca em cima da geladeira, não tem meia debaixo da televisão. Está tudo no lugarzinho arrumadinho. Homem, quando mora sozinho, não sei se tem algum homem que mora sozinho. Não levante a mão, não levante a mão. Não levante a mão que vai pegar mal agora. Homem que mora sozinho vai jantar à noite, ele puxa uma cadeira, abre a geladeira e come dentro. preguiça de tirar a panela. Preguiça de tirar a panela. Além disso, a mulher é comunicativa também. Nós vimos que o atendimento basicamente é comunicação. Você tem que ter uma boa comunicação para atender bem. E a mulher é super comunicativa. Eu uma vez estava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e eu vi chegar um voo e desembarcou lá um grupo de mulheres que não se conheciam. Elas entraram no banheiro feminino. Cinco minutos. Saíram amigas. Dando beijinhos, trocando cartões. Vamos marcar uma hora, vamos nos encontrar, tomar um café e tal. Gente, eu nunca fiz amizade em banheiro de aeroporto. O homem não consegue ter esse nível de comunicação. Nunca. Jamais. Para começar, a mulher, quando vai ao banheiro, o homem procura ir sozinho. A mulher nunca vai sozinha ao banheiro. Ela promove uma excursão. Eu vou ao banheiro, quem quer ir comigo? Eu também vou. Aí você vê banheiro feminino, sempre tem uma fila na porta, não tem? Culpa das mulheres, ficam convidando todo mundo. Elas vão. Dá vontade. Mas homem, quando vai ao banheiro, pode ser dois amigos de infância. A porta do banheiro está ali, banheiro público. Eles vão conversando. Que jogo, meu. A bola pegou na trave. Entrou no banheiro, fecha a boca. Isso pode ser aquele problema que o homem tem, que ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Se ele falar, para. Então, ele não fala. Ele não fala. E o homem, quando vai ao banheiro, ele vai direto na parede, que o homem faz xixi de pé. Então, ele vai direto na parede. Deixa eu achar uma parede aqui, que não saia do alcance da câmera. Ele vai direto na parede. E aí, quando ele chega aqui na parede, ele fica olhando para esse azulejo, ele não olha do lado, nunca, jamais, não conversa, não cumprimenta ninguém. Ele pode ter encontrado ali um amigo de 60 anos atrás, ele não conhece, ali dentro não conhece. Ele fica olhando para esse azulejo como se fosse uma obra do Leonardo da Vinci. Ele nunca viu um azulejo na vida, tão lindo. E não tira os olhos do azulejo. No máximo, olha para cima e olha para baixo. Dos lados, não. Aqui para, tem um nervo aqui no pescoço que deixa de funcionar para os lados na hora que o homem está fazendo xixi. E aí, alguns têm tanto medo que alguém chame para conversar que começam a esconder e contar até 100. Faz xixi escondidinho assim. Mas conversar nunca, de maneira alguma. É tão estranho um homem conversar no banheiro que eu soube do caso do rapaz que foi fazer o número 2, que você faz sentado. Aí ele entrou, sentou, e ele viu passos entrando assim. Outro homem sentou na baia ao lado. Aí ele já inclinou para continuar fazendo mais longe o possível do outro. Só que aí o outro começou a conversar. E aí, tudo bem? Tudo bem? Aqui, tudo bem? Eu aqui, você? Tudo bem? Aí, fim de papo. Não quero conversa. Aí o cara do lado fala assim, Zé, eu não sei o que tem. Tem um louco aqui do meu lado. Mas o homem tem uma outra característica interessante. O homem canta, quando vai fazer o número 2. Você faz sentado. Por que canta? Canta por causa do barulho. Você esconde o barulho. O vizinho de baixo não escuta o tigum. Então, o homem canta. Mas quando eu contei isso para um amigo que mora lá em Conchal, no interior de São Paulo, ele falou assim, Mário, mulher também canta. Não sabia que mulher cantava. Canta sim. Eu tinha uma empregada que ela cantava. Ela ia ao banheiro. O banheiro era muito perto da copa. A gente almoçava na copa. Então, ela começava a cantar no banheiro para esconder o barulho. Falei, bom, então tudo bem. Escondeu o barulho. Vocês comiam. Não, a gente perdeu o apetite. Mas por quê? Porque ela cantava assim, Maringá, Maringá. Pessoal, muito obrigado. Sucesso para vocês.